Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te convençoe na madrugada Dançar, pular, até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te convençoe na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada Tem Gustavo Lima e você Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde em balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol ganhar Gata me liga mais tarde em balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Que gostou, joga bem pra cima e balança